Com vocês, Robertinho, Banda Tim Bahia, quero ver todo mundo dançando! Com vocês, Robertinho, Banda Tim Bahia, quero ver todo mundo dançando! Pra quebrar, pra quebrar, é bom, bom, pra rebolar, rebolar, é bom, 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 bom! Bombonier, 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 eu e você, bombonier, bombonier, mãozinha pra cima, bombonier, tere-tum-tum, bombonier, todo mundo jogando pra direita e pra esquerda, vem aí! Vem, vem! Agora eu queria ouvir o cantão da galera pra ficar legal, e o gritinho da galera é bom, pra mexer, pra mexer, é bom, bom, pra quebrar, pra quebrar, é bom, bom, pra rebolar, rebolar, é bom, 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 bom! E o gritinho da galera é bom, pra mexer, pra mexer, é bom, bom, pra quebrar, pra quebrar, é bom, bom, pra rebolar, rebolar, é bom, 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 bom! Cabelo de ator, ó, pra balançar, balançar, é bom, 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 pra mexer, pra mexer, é bom, bom, pra quebrar, pra quebrar, é bom, bom, pra rebolar, rebolar, é bom, 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 bom! Bom, 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 bom E olha a quebradeira